E fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente zerou o The Walking Dead, né? Todas as temporadas. E eu tô trazendo aqui agora o Resident Evil 4 com o mod do HD que fizeram recentemente, mano. Então vamos ver como é que tá o jogo. Eu vi pouca coisa na net. Eu vou tá jogando aqui essa primeira uma hora com vocês. Uma hora e pouca, mais ou menos. Como a gente sempre faz aqui às 10 da noite. E vamos ver como é que tá o jogo, beleza? Então eu vou até zerar. Vamos no normal. Não tem como botar hard, não. Acho que Resident Evil 4 era easy, normal e professional, né? Não lembro, vai. Vamos lá, vai. Caramba, que saudade desse jogo, galera. 1998. Eu nunca me esquecerá. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the president of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Yeah, Umbrella finished. Ha ha ha. Até parece. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. Caramba, tá muito bonita a estrada. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? Caramba, mano, tá bem foda o jogo. I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing kumbaya together at some boy scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Ah, it's freezing. So cold all of us aren't. Must be my imagination. Sorry, it took so long. Galera, quem estiver assistindo, não esquece de meter aquele like, tá? E comentar. O que você tá achando desse mod HD? Se você tá achando que o jogo tá bonito. Por enquanto a gente não viu muita coisa, né? A gente tem que chegar na primeira... A gente tem que avançar pra ver as diferenças. Eu tô deixando a cutscene rolar pra gente poder... Ver os detalhes. Eu imagino que a maioria de vocês já tenha jogado esse jogo, então... Eu tô deixando as cinematics e as colhas pra... Justamente... O pessoal ver a diferença. A gente tem que avançar. A gente tem que avançar no meu lado também. Beleza. Talk to you later. Leon, out. Beleza. Ó, já dá pra ver umas diferenças aqui gráficas. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos examinar a arma. Parece que tá em HD, mano. As texturas todas. Até da arma do... Não tá uma parada feia, tá ligado? Pode atirar no corvo de cima, vai. Ó, dinheirinho. Ó, ó, dinheiro. Mano. Os caras trabalharam... Bastante aqui, hein? Vambora. Se o jogo der umas caidinhas de FPS, é porque meu PC... Meu PC não é muito bom. Eu tentei gravar ele a 60 FPS e... Tava dando umas travadas. Vamos vir pra cá? Aqui nunca tinha nada. Eu me lembro que nunca tinha nada aqui. Opa! Mil? Caralho. Da última vez que eu joguei, não tinha nada aqui. Vambora. Encontrar o primeiro ganado. Tem uma... Olha. Olha essa estante de livro, mano. Olha que bonita. Ela era toda zoada a textura desse negócio aqui, galera. Ah, uma coisa. Não sei se vocês conseguem ver na minha tela... Uma... Um painel de configuração aqui. Acho que não consegue. Tem uma parada que você ativa... Que o seu personagem... Ele tem mouse turning. O mouse... Eu tô... Eu tô virando o boneco com o mouse, galera. Eu não tô mais... Eu não preciso mais virar o Leon com o A e o D, tá ligado? Eu viro com o mouse. Isso é uma tecnologia que os caras fizeram nessa versão. Ficou muito legal. Excuse me. Sir? Que caralho está fazendo aqui? Porra, gata, cabrón. Essa é uma das melhores falas de todos os hobbies. O cara xinga. Vaza daqui, filho da puta. Nossa, que ganado bonito, mano. Eu estava perguntando se você poderia reconhecer a garota nesta fotografia. Olha a textura do ganado. Que caralho estás fazendo aqui? Lárgate, cabrón. Desculpa por ter me preocupado. Eita porra. Toma! Ministério da Saúde! É tudo ok? Tem um local local hostil. Eu não tinha escolha de neutralizar ele. Mas ainda há outros que se tornam a área. Saia de lá e saia para a vila. Toma as medidas necessárias para salvar o assunto. Entendi. Nossa, que saudade desse jogo, mano. Ainda sei jogar, maluco. Porra. Ainda sei jogar. Um forasteiro. Um forasteiro. Ah, é para cá, galera. Está vendo? Essa foguzinha faz o jogo dar uma travadinha. Mas está tudo bem. É só quando... Fica virado para lá. Vamos fazer nosso primeiro save, mano. Nossa, que saudade desse jogo, mano. Nossa, que saudade. Meu Deus, na época de Play 2, mano. Puta que pariu. Tirei tanta nota ruim para jogar isso aqui. Dinheiro, porra. Nossa, granada. Beleza. Vambora. E aí, perro? Perro é cachorro em espanhol, galera. Perro, perro. Pode ir, cachorrinho. Vai embora. Ah, você já viram o vídeo do Luan Gameplay, mano? Falando que o cachorro é a Ashley. Que vídeo foda, mano. Depois digita aí quem estiver assistindo o vídeo no YouTube. Teoria sobre o cachorro ser a Ashley. Caralho, que foda. Luan Gameplay. Um forasteiro. Um forasteiro. Ai, caralho. Um só, mano, velho. É idoso, né? Idoso não aguenta porrada. Meu cachorro tá latindo pra caralho, mano. Ô, louco. Ó a mulher morta aqui, mano. Até a textura dela tá boa. Eu não vou combinar as três ervas, não. Vambora. Porra. Toma. Tem que jogar ainda, maluco. Caralho. Vambora. Um forasteiro. Avistava os demais. Corre. Corre. Vai embora. Ah, tem um cara aqui, ó. Esse cara aqui eu sempre pegava ele por aqui, ó. Lord Saddler. Lord Saddler. Beleza. Ó, munição não é problema, né? O papai aqui não fica sem munição. Vambora. Estamos chegando no vilarejo, hein? É aqui que tudo começa, galera. É aqui que começa. Play manual. Tentando me ensinar a jogar, ó. Ó. Olha. Ué. Page up muda a tela do inventário. Eu não sabia. Obrigado. Eu não sabia, mano. Obrigado, Hannigan. Eu não sabia que page up mudava a tela do inventário. Nossa, mano. Tá muito bonito, mano. Na moral. Policial tá morto. Olha essa galinha, galera. Pera. Nossa. Mierda. 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 É, é isso. Não tem muito o que ver aqui. Eles tão trabalhando, né? É a roça. Mierda. 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 Essa erva pra topar a minha vida. Cara, faz tanto tempo que eu não jogo isso, galera. E me viu, mano. Ai. Mas eu carreguei. Não. Vambora, vambora, vambora. Vem, idosa. Obrigado por me avisar. Ué, cadê o velho? Opa, peraí. Ah, não dá pra fazer isso no 4. Eu tinha me esquecido. Eu jurava que dá pra fazer isso no 4, mano. Vai o cara queimado, tadinho. Oi, vaquinha. Eu não mato vaca, tá, galera? Pera, esse é o tubo de ensaio que a parada... Olha só, mano. Tá diferentão mesmo essa textura das paradas. Vamos... Ao invés de vir aqui, vamos subir aqui primeiro? Eu ia entrar na casa logo, mas vamos subir primeiro. Dá uma explorada aqui. Munição... Eita, porra. Vamos ter que descer. Cadê os caras? Nossa. 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 Não, desgraceira. Fudeu, mano. Vamos entrar. Não deixem que se escape. Hehehe. Agarram-nos. Vem por trás. Por que essas pessoas? Não deixem ela. Sejure-mhe. A que estão planejando-o? O que estão planejando-o? Draco. Chainsaw. Nome. Fale-me doente. Vou te matar! Son of a... Vai subir aqui não, maluco? Hum! Ah! Ah! Agarra-lo! Detrás de... Um becinho! Nossa senhora, quase morri por serra elétrica! Ah! Cadê? Cadê o item? Corre! Dentro da casa aqui tem munição que eu me lembro. Eu me lembro um pouquinho, mas eu me lembro. Três. Não, é dinheiro. Eu pensei que fosse ter munição aqui. Ah! Correndo! Nossa, me acertou daí, maluco. Granada não pegou no cara, cês viram, né? Aê! Acabou! Aê! Acabou! Temos de ir! Temos de ir! É o Big Brother que tá começando. Hã? Temos de ir! O Senhor... GG Ok, tá bom, vamos lá Tem bastante dinheiro aqui Pelo chão Bom, deixa eu olhar a textura dessa escopeta Tá bem diferente Nossa, mano Tá muito diferente, a arma brilha Olha, a arma brilha Que pariu Eu tomei umas porradas de necessário ali Tem nada aqui dentro, não? Não, tem nada aqui dentro, não Beleza, vambora Vamos voltar a dar uma olhada aqui Eu nunca uso granada incendiária, mano Eu só uso granada flashbang e granada explosiva Não sei se vocês aí que estão assistindo também são a mesma coisa Desde quando eu jogava no Play 2 Caralho Até a textura desse troço tá diferente da comida Nossa, cara, eu vou tá interagindo com tudo, galera Pra gente ver se a... Os caras fizeram realmente um bom trabalho Pelo pouco que a gente consegue ver na textura do jogo, tá bem diferente Hum, eu vou ficar no amarelo mesmo Eu não vou me curar até pegar uma erva amarela Eita, vaca Eu deveria entrar ali, mas tem coisa Opa, uma galinhazinha Porra, eu errei a galinha Como é que eu posso errar a galinha, mano? Cadê a cocó? O matador de cocós Ah, não deu ovo? Porra, não deu Eu esperando a galinha dar ovo Sacanagem, velho Subi a escada à toa Porque eu achei que ela fosse dar ovo Pra cá não tem nada Como sempre Vamos vir pra cá Aqui eu não tinha entrado antes Tomara que não tenha uma cobra aqui, né, galera? Ou cobra não passa Acho que a cobra não tem a partir de agora É só daqui a pouco, né No jogo Eu não vou conseguir entrar aqui Provavelmente eu vou precisar da chave É, tá trancado Nada aqui Vambora Não tô esquecendo nada? Acho que não Let's go, Dan Nada Olha Ordem de alerta Ah, os caras estavam me esperando, né? Isso aqui, pra quem não sabe Pitores Mendes é o prefeito do lugar Estava esperando eu chegar pra me matar Estavam me investigando Vambora Cara, olha isso, mano Olha esse papel aqui, galera Essa textura tá diferente Nossa Caralho, os caras capricharam total no jogo, mano Vamos salvar o nosso jogo aqui Putz, eu fui burro Salvei um por cima do outro Vai que eu perco o save Tá, daqui a pouco a gente pega esse medalhão aqui Que tá na podridão Nossa, mano Muito foda, mano O que eles fizeram Beleza Se destruir 10 medalhões azuis A gente ganha Dá pra dar facada nele? Não, tem que ser no tiro mesmo Pra quem não sabe O medalhão azul te dá uma pistola Chamada Punisher, se eu não me engano Você terminar Você terminar de acertar todos Nossa Tá, seguinte Pra pegar isso aqui Tem que quebrar alguma coisa aqui Não tinha? Fazer a tampa cair Eu não me lembro Eu acho que se eu atirar aqui Eu vou só derrubar isso aqui Eu não me lembro Como é que pegava esse tesouro aqui Eu acho que se eu só atirar aqui Vai ficar sujo, não vai? Aqui, ó Ah lá Limpinho Conseguimos colar de pérola limpinho Espera, alguém tacou alguma coisa em mim? Parece que alguém fez um barulho de atacar Tá ligado? Não sei se deu pra ouvir um... É, tem alguém... Ah lá, foi aquele velho ali, ó Foi aquele idoso ali, ó Foi esse pensionista aí, mano Mais um medalhão Nossa, mano A mão do ganado tá cheia de veias Não sei se vocês repararam isso durante a gameplay Dá pra ver que o ganado tá, tipo, muito... Muito bem feito Não tinha um medalhão aqui? É Eu me lembro de alguns medalhões, galera Não me lembro... Ó o cachorrinho que eu salvei Ah, te encurralei, otário Agora eu vou comer seu robo Nossa, só tanto de corpo, mano Tá, porra Pegar doença ali Nossa, olha essa água, mano Meu Deus do céu Os caras trabalharam muito Nada de ovo pra nós Mais uma joia Nada Opa Um ovinho marrom Deixa eu ver a textura do ovo Ah, tá a mesma coisa Não mudou nada, não Nossa, o ovo encheu tudo, mano Opa Mais um medalhão Quatro de quinze já, hein Se eu lembrar de todos, a gente ganha pistola Se não A gente não pega a pistola Tem um aqui Se eu não me engano É Acho que esse... Ah, tem mais um ali, ó Aê Seis de quinze, mano Cara, eu me lembro de muita coisa ainda É Muita coisa ainda me lembro Eu acho que acabou os medalhões aqui Tipo, não tem mais medalhão nessa área aqui, não Vamos descer Acho que... Ah, peraí Tinha um tesouro pra pegar aqui, ó Não é aqui que desce, não Tinha um tesouro pra pegar bem aqui, ó É, aqui embaixo Nossa, quanto tempo, hein Cara, como que eu me lembro disso? Eu não sei, galera Nem adianta perguntar que eu não sei, mano Ahn... Como é que vai pros tesouros? É aqui Combina com... Ah, não tem Não tenho ainda É Esse tesouro eu vou combinar com outras coisas pra colocar ali Talvez, tipo, sei lá Olho de gato Não sei o nome da joia É por aqui que vem, mano? Ou é pelo outro lado primeiro? Sabe o que eu não me lembro? Nossa, eu não me lembro de nada Dessa parte aqui Só me lembro de algumas coisas bem específicas Escondido pelo cenário, tá ligado? É, aqui não abre Aqui é só com a Ashley Lembrei Vambora Nossa, jogar esse jogo Depois de tanto tempo assim, mano É muito legal Ih, aqui vai ter a pedra, não vai? Será que... Eu me lembro de uma parada que tinha no PC Que se você não apertasse muito... É, o FPS zoava a pedra Ah Consertaram, galera Consertaram essa parada Eu me lembro de umas pessoas que reclamavam Uns amigos meus reclamavam Que o FPS do PC zoava os Quick Time Events Então Olha os caras ali, ó Olha os filha da puta ali, ó Filho da puta Jogou a pedra em mim É um otário, mano É, vai ficar vivendo de pensão a vida inteira Nunca vai se aposentar direito Morreu, filha da puta Morreu, filha da puta Vambora Aposentado, filha da puta Vambora Nossa, eu tô cismando com isso, mano Chamar os ganado Os ganado de aposentado Desculpa, galera Ó, 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 ó Ó, ó, ó Será consigo? Será consigo? Será, será? Não vai, não vai dar Nossa Consegui Caralho, mano Cadê esse cara? Ah, eu vou Eu vou passar por aqui Que é o caminho mais seguro Quase que eu pisei na treta ali Cadê? Ele vai continuar jogando? Ele vai vir pra cá, não? Esse ganado é o mais chatinho Ele fica ali jogando bomba E não vem pra cá Ou ele vai vir pra cá? Aê, cuzão do caralho Vai explodir na tua mão Ha, 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 ha Otário Vambora Vamos catar aquela munição Que ficou ali no corpo do cara Dá uma olhada aqui do lado Primeiro Será que tinha algum medalhão azul aqui? Que eu esqueci Provável Opa Ah Nossa, faz tanto tempo Que eu não jogo isso, mano Aê Falta os outros dois Olhinho de gato Vamos salvar Vamos salvar aqui Pra não dar merda Vai Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perfeito A CIDADE NO BRASIL O que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Feeble humans Let us give you our power Soon You'll become unable to resist This intoxicating power Hey Hey, wake up Uhhhh Iayay Crawl out of one hole and into another You wanna tell me what's going on here? Americano See? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh Tá dando D-Sync no áudio, parece. Não, eu estou brincando com você, amigo. Eu ouvi um dos valladores falando algo sobre a filha do presidente da igreja. E quem é que você é? Me chamo Luis Serra. Eu era um copo em Madrid. Mas agora eu sou um cara que não é bom, que parece ser uma mulher. Por que você desistiu? Fuf, policia. Você colocou a vida na linha. Ninguém realmente apreciou a você por isso. Ser um herói não é o que é que é o que é que é. Eu era um copo mesmo. Só por um dia, então. Eu pensei que eu era ruim. Algumas vezes eu consegui me envolver com o incidente em Raccoon City, no meu primeiro dia em Força. Isso é o incidente com o avião vírus, certo? Eu acho que eu tinha visto um sample do vírus em um laboratório do departamento. Demoi amatai. Ei! Podeu, mano! Do something, cop! Depois de você. O cara me largou, velho. Cara, que golpe cagado do Leon, mano. Quebrou o pescoço do ganado. É o papai. Beleza. Vambora. Agora a gente vai encontrar o nosso amigo mercador. Por aqui, estrangeiro. Não vou salvar, não. Acabei de salvar, mano. Vamos vir aqui atrás primeiro. Ah, não tem nada aqui. Eu esqueci. Ah, é pra cá. Vambora. Nossa, eu devo estar com espaço... Ah. Eu vou precisar de espaço pra comprar Sniper. Olá. Olá, vendedor de miojo. Eu tenho algo que te interessa. Entendedores entenderão. O vendedor de miojo. Eu tenho uma seleção. De boa. O que você está comprando? É. Dá pra tonar pistola. O que você está vendendo? Vamos vender granada incendiária? Eu não uso granada incendiária. Isso é tudo estranho? Hehehehe, obrigado. Isso é tudo estranho? Hehehehe, obrigado. Ah... Eu vou comprar. Hehehehe, obrigado. Bom, isso aqui eu vou guardar pra fazer mais dinheiro depois. O que você está comprando? Uma maleta, um mapa do tesouro, eu não preciso. Eu vou comprar acho que só a maleta e o rifle, mano. Sinceramente. O escopo eu não vou nem comprar. Isso é tudo? Hehehehe, obrigado. Isso é tudo? Isso é tudo? Como é que eu faço pra mexer isso aqui, mano? Como é que eu faço pra mexer isso aqui? Puta que pariu. Eu esqueci como é que mexe, mano. Qual que é o botão que mexe? Tá, deixa eu arrumar a maleta primeiro. Não, não é possível, mano. Eu esqueci como é que mexe na maleta. Espera aí. Play manual. O manual não ensina a mexer na maleta. Eu quero mexer na maleta. Ah, tá. Insert? Sério? Não, isso não faz sentido, mano. Não, pera aí. Não, eu não vou ficar aqui travado na tela de mexer em item. Não é possível. Não, 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 não. Qual que é o botão que mexe em item, mano? Ah, backspace. Meu. Meu Deus do céu. Ah, mas como é que vira o item, velho? Tá que pariu. Vou ter que fazer isso aqui, então. Beleza. Acho que eu vou botar 12 aqui embaixo, mano. Pera aí. Vou deixar 12 aqui em cima mesmo. Deixa 12 aqui em cima mesmo. O burrão aqui não sabe como é que faz pra mexer os itens. Será que eu consigo comprar um rifle? Meu Deus do céu, como é que vira? Como é que eu viro o item? Eu esqueci como é que eu viro o item. Não, pera aí. Vamos olhar o manual de novo. Meu Deus do céu. Não, isso não tá... Esse manual não tá explicando como é que faz pra rodar os itens, cara. Ah, mano. Page up, page down. Vai tomar no rabo. Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso. Bora comprar nosso rifle. O que você está comprando? É isso tudo? Eu pensei que o page up e o page down fosse apenas pra poder... Pra poder mexer em outras coisas, mas serve pra isso também. Olha essa merda, galera. Vamos arrumar nossa maletinha? Olha... Olha a embalagem dessa... Dessa munição ficou bem... Bem da hora. Beleza, vamos turnar agora. Pistola, mano. Pistola, acho que eu vou turnar dano, vai. Vou botar dano e incapacidade. Beleza, galera. Depois de apanhar pro controle do jogo, a gente aprendeu aqui. Vamos combinar aqui. Pronto. Vambora. Depois de tomar uma surra pros comandos aqui de trocar a maleta, né? De mexer na maleta, a gente vai jogar. Nossa, tá muito diferente, mano. Sério, quem jogou isso no Play 2 aí, ó... E vai lembrar do quanto que o jogo era... Era diferente lá, mano. Nossa, a textura dessa Sniper tá muito diferente. Vambora. Já eliminamos uns ganados? Vambora. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Aaaaaaah! Não tem muita escolha aqui. Eu vou ter que sair atirando. Não! Eu não acredito nisso, velho. Cara, que morte estúpida, velho. Que morte estúpida. Eu tô destreinado pra porra. Não! De novo! Eu vou ter que comprar tudo de novo. Tá, ainda bem que eu sei mexer agora no controle. Vamos lá. Pula, vambora. Vambora. Não tem problema. Eu vou pegar a rota alternativa. Ao invés de ir por ali, eu vou pelo outro lado. Ou não, né? Nossa, que morte idiota minha. Eu não vou vender as granadas ainda, não. É isso tudo? É isso tudo? Obrigada. O que você compra? É isso tudo? É isso tudo? Obrigada. É isso tudo? Aê! Vambora. Vambora. Eva vermelha. Combina. Vambora. Vambora. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Engraçado como tá tocando a musiquinha, mas não tem inimigo vindo, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, munição 1 A CIDADE NO BRASIL Opa! Vamos subir ali e dar a volta depois. Não vai rolar. 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 Eu tô tendo umas quedas de quadro, mas é porque meu PC não deve rodar o jogo full. Mas fora isso, eu tô rodando. Mas fora isso, eu tô rodando na moralzinha. É só em alguns momentos, eu tô rodando na moralzinha. E aí, eu tô rodando na moralzinha. E aí, eu tô rodando na moralzinha. Olha e e aí, eu tô, eu tô rodando na moralzinha, dará com os 좁 que ele vai rolar. Opa! Opa! Aê! Nossa, que tensão, mano. Não dá pra falar nada quando eu tô jogando, porque eu preciso me concentrar. Mas caramba, cara. Olha que beleza, mano. Olha a água, galera. Olha essas texturas. Tá muito bem feito, cara. Cara, eu já achava esse jogo bonito no meu Play 2. E eu não tinha nem 16 anos ainda. Cara, que jogo foda, velho. Olha essa máscara, velho. Meu Deus do céu. Dá até pra ver o encaixe da pedrinha ali. Sei lá, mano. Acho que a Capcom devia aprender como é que faz as coisas com essas pessoas que são apaixonadas pelo jogo deles. Ficou muito bem feito esse HD, mano. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso espaço. E pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Agora a gente arrumou a maleta. Puta que pariu. Agora a gente arrumou a maleta. Vamos pegar um peixe aqui embaixo? Pô, a gente não precisa de peixe. Olha o tamanho dessa porra. Mano. O que? O peixe não cabe no inventário, velho. Não vou pegar não. Vai ficar aqui o peixe. Porra, mas eu matei o animal sem querer. Foda-se. Vambora. Deixa os peixes ali embaixo. Não vai caber no inventário mesmo. Vamos embora, vai. Eu tenho que ficar ligado com os medalhõezinhos azuis, mano. Mais um. Mais um medalhão em bom estado. Quer dizer, um relógio isso aqui, né? Aí sim, mano. Boa mira. Eu tenho boa mira de vez em quando. Não é sempre que eu tenho boa mira, mas... Será que vai ter cobra aqui? Aí. Nossa, pensei que ia ter uma cobra aqui, mano. Vambora. Pra cá. Inverte. Ae. Caramba. Notas do chefe. Eu não vou ler não, tá? Quem quiser ler, pausa aí e lê. Basicamente, o cara tá falando sobre... Ficar de olho numa outra pessoa que tá invadindo o lugar aqui. Não só o Leon. Não só o americano. Pegamos a chave. Tem um rumo. Tem um exército entre nós. Nosso jefe se cuidará de la roça. E se a chave é muito melhor do que a noite. Que descanso? Que descanso? Que descanso? Que descanso? E se a chave é muito melhor do que a gente. E se a chave é muito melhor do que a gente. Caralho. É, o Leon não sabe que ele tá infectado, né? Vamos salvar aqui embaixo. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood? Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry up and find that church, Leon. Let's go back here and we're going to have another Cinematic. Opa, let's open it first. Where's the space? Hmm. Okay, let's go. Aida! Aida! o caramba mano e ela mulher de vermelho é tão familiar é aí dali ó olhinho é porra ali ó é a ae da mano olha até o quadro tá em hd o quadro da igreja aqui tem um cara cagando se não me lembro se eu não me engano e aí maluco o cara cagando no mictório é não 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 papel higiênico tá em hd também aí esse jogo é muito bom mano o caralho mano é os ganados usam banheiro né isso é interessante eles são mínimo civilizado né nesse sentido tipo eles não perderam completamente a sanidade só quando o lord saddler usa usa a a o cajado lá com a parasita que eles perdem o controle acredito que será muitas pessoas poderiam ser ganados no universo resident evil sem saber o que é e eles tipo e e e e e eles viveriam a vida deles sem saber são ganados mano e e só quando aparecesse alguém capaz de controlar eles que eles vão perceber Ih, voltou Massacre dessa elétrica voltou Bem maluco Vou só sniper o crônio dele, mano Morreu Caramba Se não fossem esses gráficos Eu nunca teria conseguido Vambora Nossa, um rubizão Olha Tem que ficar de olho Nos medalhões, né Ih, agora que eu me esqueci Ah, foda-se Deve ter bastante medalhão pra frente Tipo, eu perco uns pra trás Mas deve ter uns pra frente Ih, a mulher Vem com faca de cozinha Eu vou com faca de... Ah, a mulher vem com a faca de cozinha Eu vou com a faca do exército, filha Vamos combinar aqui O que que tem aqui? Nada Munição de metralhadora Munição de metralhadora Acho que não tem mais nada aqui pra pegar Eu peguei munição de metralhadora Mas eu não tenho metralhadora Vamos abrir aqui a porta da vila Vem Vem Junta Toma Mais um Aí sim, mano Nosso streak de acertar na cara Por isso que eu gosto mais da sniper Do que das outras armas Não, 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 não Desce, maluco Pula, velho Careca, broxa Acabou, mano Matamos todo mundo Vambora Vamo pra igreja GG, man GG, man Um, 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 um Vou salvar aqui Nossa, eu não sei o que é mais assustador, mano Eu Eu não saber Fórmula de Bhaskar Até hoje Ou eu lembrar de tudo Que tem Dos tesouros desse jogo Onde fica tudo Opa Vamo lá Vamo lá Vamo lá A máscara eu não posso vender agora Isso aqui eu posso vender Pera Eu vou vender o relógio O resto eu vou guardar Porque precisa Pera, Spinella entrava aqui Nessa máscara Putz, agora eu não tenho ideia Ah, eu poderia comprar A metralhadora Eu não poderia O que que vocês acham O que que vocês acham Eu pergunto como se estivesse Em live, né Acho que eu vou comprar a metralhadora Vamo lá Bota pra cá Já liberamos espaço A metralhadora A metralhadora vai servir Pra quando a gente quiser Correr dos ganados E eu nunca Acho que eu vou tunar Só a pistola, mano Por enquanto Velocidade de disparo Ah, beleza Agora eu posso tunar os outros Putz Putz Acho que eu vou tunar a Shotgun Então Beleza Tunamos tudo que deu Tudo que deu pra tunar Norte o nu Norte o nu Pera Tinha alguma coisa pra cá Nada pra cá Vambora Tamo quase resgatando a Ashley Leon, help Olha lá Um medalhão aqui Outro medalhão ali Sai Fica daqui Josué Tem uma cara De Josué Tem uma cara Nenhuma cobra até agora Vambora Opa Ah, então a gente vai terminar rápido O negócio dos medalhões, ó Oito Ah, vem, maluco, vem Toma Boa Eu não me sinto bem batendo em idoso, mano Dá uma pena, né Porque eles já não recebem a aposentadoria deles Aí apanha pro americano, gringo, vai no país deles, dá porrada, né Aí é foda Se eu atirar no sino, vem mais inimigo Easter eggzinho de quem jogou o Play 2, lembra Cara, a textura dessa mulher gorda tá muito legal, mano Dá pra ver que ela tem, tipo, uns machucados no corpo, assim, sabe Ficou muito maneiro Ah, tá, peraí Tem que fazer o símbolo do Lord Saddler, não é? Não, isso aqui não é, não É esse aqui Não é esse Também não é esse Putz, eu esqueci disso aqui, mano Acho que é esse aqui Tá, vamos lá Pera, não Quit Deixa eu voltar lá no cemitério pra ver de novo o símbolo do Lord Saddler que eu esqueci Deixa eu voltar aqui no cemitério de novo Peraí É esse símbolo aqui É o da chave É, vamos lá Tem que me lembrar Esse é o único puzzle do jogo que eu me lembro que eu ficava um tempinho fazendo porque eu me esqueci Esqueci como é que faz Opa, medalhão aqui, ó Eu tava me lembrando enquanto eu falava Tá, vamos lá Não É, tá certo Três Quatro Se eu fizer três de novo Eu apago esse daqui Aê, foi GG É um olho de gato O olho de gato a gente combina com a parada aqui GG, vamos entrar Opa, esse aqui não abre Droga Tá bom Tá bom Vambora Vamos pra esse lado aqui Que é o lado que a gente vê aí Cai É, foi Opa Aqui Aqui tem cobra Não é possível Beleza Tá, tá Eu me lembro Aqui tem cobra Nossa, até a cobra, mano Até a cobra ganhou um remake Ganhou um remake Olha só Um rework, né Errou aqui Gráfico Olá, irmão Argentino Correr, mano Vambora Não é Não é o gigante Agora não, né Ah Eu sei que fosse ser o gigante Agora Cara Eu tenho uma granada Será que eu pego todos? Acho que eu vou pegar a maioria Peguei a maioria Caramba Peguei a maioria Sobrou só um jubileu Aqui Vambora O gigante O gigante tá ali, né Tadinho Mais uma pedra Não tem nenhuma planta aqui Seguinte Deixa eu ver uma parada aqui Não, não é com espinela Que combina, não É com outra coisa Que combina a máscara Depois eu vou descobrir Depois eu vou lembrar, né É pra cá? Putz, era pra cá mesmo? Tá, vamos voltar Aqui, se eu não me engano É um mercador Ó, louco, mano Olha essa textura das armas Aí eu botei fé Ah, eu ganhei Eu ganhei a pistola A Punisher Olha só Tá, mas peraí A minha é muito melhor Eu não vou pegar essa pistola, não A minha é muito melhor Essa aqui só é boa pra eu matar mais um inimigo Mas... Por que eu compraria ela? Por que eu pegaria ela? É isso tudo? Obrigado Acho que eu vou vender os ovos de galinha É isso tudo? É isso tudo? Obrigado O que você compra? Vai em Ah, tunar o rifle é bom? Cara, eu não quero tunar a velocidade de recarga dele, tá ligado Mas vai, eu vou tunar, vai A metralhadora eu vou tunar Capacidade não precisa tunar, vai Ah, vou tunar, foda-se Essa é a metralhadora, hein Obrigado Bom, vamos jogar um pouquinho de metralhadora A gente tá cheio de munição Vamos lá Eu queria pelo menos resgatar a Ashley antes de encerrar, galera Não sei se a gente consegue resgatar a Ashley antes de encerrar Se eu for rápido, talvez a gente consiga Hum, aqui vai ter mais uma pedra Quase que eu não consegui Olha só É, seguinte Nossa, como que eu me lembro das coisas? Isso é assustador Sério, mano A memória da gente é incrível Puta que pariu Não lembro uma regra de três Mas eu sei onde tá tudo Vamos passar rapidinho por aqui Ih, mano Sem espaço pra granada Pera aí Aí, agora tem Vamos vir por aqui, vai Eu não queria fazer uma gameplay ruxada Eu queria só Aproveitar o jogo Filho da puta Filho da puta Beleza Peguei o dinheirinho Quase hein Quase que dá merda aqui Opa Ih, não tem espaço não, mano Vou tirar a granada de fogo Vai Vai Vou tirar a granada de fogo Vá 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 Ah! 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 Ah, l'art's sake. There he is! There he is! Oh my God! John is a stupid enemy! Ah! 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 Beleza! Caramba! De onde saiu tanto inimigo? Eu não me lembro disso não! Ah! Cobra! Porra! Tanto cuidado com a cobra! Pia da puta! Uma vai morrer! Luiz Amel! Luiz Amel! Luiz Amel é meu pau! Vambora! Olha outra cobra aqui! Socorro! Socorro! Não tenho plano de saúde! Duas cobras lá! Podem ir! Podem se reproduzir na natureza! Eu deixo! Vamo subir! Vamo subir aqui! Pra gente ver a cinemática do lago! Pra gente ver a cinemática do lago! Tem muita gente que não vê a cinemática do lago! Mano! Isso me deixa puto! Olha! 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 Em HD dessa vez! Olha! Olha o binóculo do cara mano! Textura! Sia! Vamos, sen! Ok! Finalmente! A CIDADE NO BRASIL 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 Ae, desviei. Boa. Nossa, cara, eu tô muito ruim. Não. Aí não, mano. Aí é foda. Agora também, mano. Não, cara, o que está acontecendo comigo? Vai, ele vai sumir de novo. Bora lá. Não, jogo, mano. O que está acontecendo com essa mira? Não! Eu não acredito que eu vou morrer no Deu Lago. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu vou morrer na porra do Deu Lago. Olha isso, cara. A mira está muito... Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Tchau, tchau. 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 Vamos turnar shotgun. Nossa, muito caro. Tá, peraí. Ah, era isso então. Tá, vamos pra cá. Pra cá. Pra cá. Vambora. Aqui era só pra falar com o mercador mesmo? Memo, memo? É. Ah, ainda bem que a gente veio aqui, né? Tá, qual o melhor caminho aqui? Tô aqui pensando. Qual que seria o melhor caminho? Ah, vamos por aqui mesmo, vai. Vamos pelo lugar que a gente já tava, não tem problema. Ah, não tem problema. Ah, eu me preparei pra esse momento desde o dia que eu nasci. Hehehe. Ha! Ah! 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 Tá dando uma travadinha de FPS aqui Por causa da chuva provavelmente E por causa das tochas Agora tá normal Tá vamos lá Não atarei Galera eu não sei quando esse vídeo vai sair Que vai sair Hoje segunda Ou se eu vou postar no outro dia Não sei Estou pensando Pera deixa eu pegar aquela joia lá Se eu vou postar no outro dia Agora vai vir um montão de ganado, velho Puta merda, ainda bem que eu tenho minha fiel escuteira, a sniper Vamos simbora É de óculos, mano Acho que esse é o único ganado do jogo que tem óculos Tem uns caras pulando ali Eu já vou meter a granada Deu uma travadinha, mano Puta merda, hein, galera Acho que é só a gente ir embora agora Não precisa ficar aqui, não Já fez o que queria, que era matar o ganado ali Esse é o medalhão de entrar na igreja, se não me engano Vambora 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 Olha o Leon como é que fica doido por causa do morcego, mano Isso aqui é muito engraçado, mano Vambora 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 Vender pro senhor Um anel Acho que tá bom Tu na shotgun Ou tu no rifle Vambora Vamos salvar aqui pra não dar merda Vambora 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 É o gigante, galera Beleza, vamos lá Eu tô sem erva Quer dizer Vamos guardar Vamos combinar essa pra dar um espaço O que que eu vou fazer aqui? Eu vou sniper o gigante, mano Eu vou contar com a ajuda do cachorrinho Rápido! 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 Tirar! Usa a muscula! Rápido Apúrense Por aqui Rápido! Rápido Por aqui Por aqui Ai, você pode ser louco! Merda! Mano, dá pra ter as veias no corpo do gigante! Merda! Sai! Sai! Vai de pé de mim! Combina, 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 combina! Meu Deus, a árvore Eu esqueci, mano Droga Vou me curar O cachorro Ei, é aquele cachorro Boa, cachorrinho Para cima Dois Amel, deixa o cachorro em paz O cachorro O cachorro O cachorro Tá muito tunada Porque esse gigante morreu rápido Brincadeira, mano Eu pensei que eu fosse demorar um pouquinho Nossa, mano Tá muito foda Eu não me lembro do gigante Será que isso tinha no PS2 Porque eu não me lembro, galera Que pariu Ou eu era muito rapidinho Para não ver essas coisas Foi o jogo Foi eu rushava demais o jogo Não sei explicar Eu não me lembro do gigante Olha o cachorro ali O cachorro do Las Plagas Esse cachorro tem maior cara de mal, galera Ai, caralho O cachorro desviou do tiro Meu irmão O cachorro desviado tira sacanagem O cachorro desviado tira sacanagem O cachorro desviado tira sacanagem Vambora Ashley, estou indo, Ashley Estou indo, Ashley Ah Olha o cara aqui Olha o Saddler Nossa, até o quadro está em HD, mano Olha que semblante, cara Vilãozão de jogo Foda Ah, vamos lá Se eu me lembrar das cores, né Primeiro vermelho O vermelho está certo Ou está errado Está errado É assim Tá Agora o verde O verde deixa do jeito que está, não é? O verde já fica do jeito que está Tem que ser o azul agora Não, o verde tem que virar também O verde tem que encaixar ali no... Acho que é assim que fica o verde Acho que é esse Oh, nossa Aqui o cara, ó Ai, porra Esse moleque estava aprendendo a jogar Play 2 Eu já estava zerando isso aqui cinco vezes Já só na faca Vambora Não, 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 não Sério que eles fizeram Até mesmo os vitrais da igreja? Não, esse jogo... Galera, olha isso, mano Esse é um trabalho que precisa ser valorizado Da porra Olha isso, cara Ah, cara Um dia eu vou... São os mesmos vitrais? É o mesmo vitral em todos os lugares Só que invertido Cara, que foda Deve ser algum santo da igreja Que eles colocaram aqui Alguma coisa que realmente tinha Na... Na Espanha Eles foram lá Tiraram foto e botaram no jogo A Espanha A Espanha Hey, take it easy No, get away Calm down Everything's gonna be just fine My name's Leon I'm under the president's order to rescue you My father? My father? That's right And I have to get you out of here Now come with me Isso It's Leon I've succeeded in extricating... Good work, Leon Blá, blá, blá Vai vender um... Vai mandar um chopa pra mim Um chopa Pra quem não sabe o que é um chopa É um helicóptero Ai, meu Deus Galera, é o seguinte O jogo crashou Vamos abrir ele de novo aqui Meu Deus do céu Resident Evil 4 Aí é foda, mano Aí você trola nós, né? Não é possível Não pode fazer isso com a gente, mano Não pode fazer isso com a nossa gameplay Porra Ah, Resident Evil 4 Ah, jogo É sério que você foi crashar, mano? Vamos ter que matar o gigante de novo Bom, não vamos matar o gigante, não Vamos fazer o seguinte A gente salvou aqui na loja Eu vou encerrar por aqui, galera Já deu pra ver bastante do jogo E é isso, mano Eu trago mais sobre o jogo depois aí Pra gente continuar a nossa saga Eu vou até zerar ele E é isso então, mano Mete aquele like aí pra fortalecer e comenta aí Beleza? Então, falou E é isso aí Eu quero ver Eu vou Eu vou Eu vou